Música Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo de hoje já está no ar. Ontem foi dia nacional de luta contra o abuso e exploração sexual. Pai e filho foram presos, acusados de estuprar duas adolescentes, uma de 12 e outra de 13 anos. Foi a coragem de uma das vítimas que levou a prisão destes homens. Duas adolescentes de 12 e 13 anos eram estupradas pelo pai de 40 e o irmão de 23. Ainda há outro irmão de 16 anos que também é suspeito de cometer este crime, mas está foragido. Esta triste história acontecia há pelo menos seis anos. Mas ontem, a menina de 13 anos contou sobre os abusos sofridos à direção da escola. Em seguida, a polícia foi acionada. E eles nos informaram que uma das menores relataram para eles, ainda na tarde de ontem, sobre esses ocorridos, que eles haviam, durante algum tempo, estuprando ambas. A família mora no Zumbi, Zona Leste. E segundo a polícia, as vítimas eram violentadas todos os dias. A mãe também sabia, mas não falou nada. Assim como vários estupradores, as ameaças faziam parte da rotina. O pai dizia que mataria toda a família se alguém contasse sobre a situação. O filho confessou que também abusava sexualmente da irmã de 12 anos. A última vez foi esse domingo agora. Por que tu fazia? Hã? Porque me dava vontade, senhor. Peguei também a outra de 13. Passei a mão nela também. E ele acusa o pai? Estou falando que foi todo dia que eu nunca vi, estou fazendo e eu nunca fiz. Só isso. Mas eu já vi. Mas agora só confirmou. Já vi, a mamãe já viu. Pai e filho vão responder por estupro de vulnerável. A mãe também será indiciada pelo mesmo crime. Logo no Dia Nacional contra o Abuso e a Exploração Sexual. Infelizmente, casos como esse são comuns aqui no estado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 90 pessoas já foram presas nos primeiros 4 meses do ano. Por causa de estupro a menores de idade. As adolescentes foram encaminhadas a abrigos aqui da capital. Mas, e agora? Como faz para voltar para casa se é dentro do lar que mora o perigo? O perfil é quase o mesmo. Todos são próximos ou da família. Na maioria das vezes, as outras pessoas nem desconfiam. Abuso e exploração são crimes considerados hediondos. Faz a vida se transformar. Essa adolescente de 14 anos hoje mora em uma das associações de crianças e jovens que já sofreram maus tratos. A Casa Mamãe Margarida é uma das organizações que é referência no trabalho de ressocialização e apoio a este tipo de situação. 20 meninas moram aqui. 5 são da mesma família. Essa jovem e as outras 4 irmãs de 15, 6, 4 e 3 anos foram abusadas pelo pai. Meio tímida, apesar de estar segura, ela ainda sente falta de casa. Tem saudade da sua família? Tem, da minha mãe, porque eu não conheci minha mãe. Da minha mãe e do mesmo avô. A Casa Mamãe Margarida abriga e ensina essas meninas a mudarem de vida. Na escola são 140 garotas de 6 a 8 anos. Apesar do sofrimento, elas ganham uma nova chance de ficar em paz. Esquecer é impossível. A gente não esquece, né? A gente não esquece de uma violência. O que acontece? Elas começam a dar um novo sentido para a vida. Há pouco tempo por aqui, a irmã Cláudia cuida dessas crianças e conheceu bem a realidade delas. Ela sente obrigação de fazer a diferença. A gente se sente na obrigação, no dever, de dar um pouco daquilo que é de direito. Apagando o passado e reescrevendo o futuro, esse é o objetivo de toda a rede de proteção que é montada aqui no Estado para aguardar as crianças e adolescentes que passam por essa situação. A meta em 2016, pelo menos, está dando certo. Nos casos de abuso sexual, foram 20% a menos que 2015. De janeiro a abril deste ano, foram 120 casos, enquanto no mesmo período, em 2015, foram 151. E a gente atribui isso a um trabalho de toda a rede de proteção. No que pertine à delegacia especializada, a apresentação oportuna de presos para que atinja a conduta do autor, a sensibilização de crianças e adolescentes para que se encorajem e se empoderem. Apesar da diminuição de casos, as denúncias aumentaram. No centro de referência especializado em assistência social da capital, durante todo o ano passado, foram 802 ocorrências, 300 a mais que em 2014. Nos quatro primeiros meses de 2016, já são 344 registros. A gente acredita, e o que eu digo sempre, que quando aumenta o número de denúncias, não significa que aumentou o número de crimes. Ao contrário, aumentou a coragem das pessoas de fazer a denúncia. Denúncias podem ser feitas em qualquer órgão, inclusive para o Conselho Tutelar. As denúncias demandam de todas as áreas da cidade. A gente não pode dizer assim que no bairro fulano de tal acontece mais do que no outro bairro. Quem estupra, maltrata, explora pessoas sem capacidade de se defender, deve saber que não se rouba só a pureza, mas também o sorriso e a alegria. Por isso, é preciso ter coragem para acordar do pesadelo e voltar a sonhar. E no interior do estado, a data foi lembrada com caminhadas e ações de conscientização. A concentração foi em frente ao mercado municipal do produtor. Em Presidente Figueiredo, o dia de combate à exploração sexual infantil foi lembrado com uma caminhada que percorreu as principais ruas da cidade. Temos que dar as mãos e todo mundo denunciar para que a exploração e o abuso sexual se tornem aqui no nosso município um caso que não venha a acontecer mais aqui na nossa cidade. A caminhada contou com a participação de centenas de alunos da rede pública estadual e municipal de ensino. E Kelly chamou a atenção dos alunos com poemas voltados à exploração sexual infantil. As crianças às vezes nunca devem usar drogas, essas coisas, porque os pessoal que usam drogas servem só para abusar as pessoas. Tipo, se a pessoa chamar a pessoa no carro e a pessoa ir, ela sabe que ela já vai sofrer por algum abuso. E a pessoa que não vai, ela já sabe que ela está seguindo o caminho correto. Muitas crianças ainda têm medo de falar, porque o abusador intimida toda a família, que diz que vai fazer qualquer tipo de violação também com a família. Para os participantes da caminhada, o combate à exploração infantil tem que começar dentro de casa, principalmente com a proximidade da festa do Cupuaçu. Vamos ter a festa do Cupuaçu, então devemos intensificar a nossa campanha de combate à abuso e exploração sexual. Sabemos que a festa está vindo aí e temos muitas situações com as nossas crianças, mas é compromisso nosso. Em Nova Olinda do Norte, o dia foi lembrado com a apresentação de peças teatrais no anfiteatro municipal. Alunos, sociedades em geral, funcionários públicos e da Pesta Lose também participaram das programações. Neste ano, a campanha chamou a atenção para os crimes cometidos através das redes sociais, o que levou os pais e responsáveis a refletir sobre os crimes de pedofilia que estão por trás destas redes sociais. De acordo com a organização, cerca de 600 pessoas participaram da caminhada que contou com o apoio da Polícia Militar. E nesta quarta-feira foi realizada mais uma edição do Encontro Foodbikes. A violência sexual contra crianças e adolescentes também foi um dos temas abordados. O encontro beneficente em prol da causa foi realizado no Centro Histórico da Capital e serviu para alertar a população contra a exploração sexual. É um trabalho que a gente executa na Prefeitura de Manaus todos os dias do ano, porque nós temos um trabalho intenso, como parte da rede de proteção de crianças, nessa busca da prevenção e na busca da divulgação dos canais de denúncia e nos nossos aparelhos no atendimento das vítimas. Doces e hot dogs foram vendidos nos foodbikes e toda a renda deve ser doada à instituição Casa do Pai, que abriga crianças em situação de risco. Os empresários avaliaram como positivo o apoio à causa. A gente está unindo o útil ao agradável, a gente está apresentando o nosso produto para as pessoas e está incentivando uma causa nobre como essa, que é o combate à exploração infantil. Então, ao mesmo tempo que a gente movimenta, a economia está precisando disso, de eventos, de novidades realmente, ao mesmo tempo que a gente movimenta, a gente está ajudando e incentivando essa causa. No Brasil, o Disque 100 é o telefone que você pode ligar para denunciar casos de abuso sexual. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã.